A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a nomeação de filho como interino em cartório, no lugar de pai falecido, caracteriza nepotismo póstumo. O nepotismo é caracterizado pelo favorecimento das relações de parentesco para o exercício da função pública. É vedado pela Constituição Federal primeiramente por contrariar os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. Ocorre, por exemplo, quando o agente público nomeia o seu filho ou seu cônjuge para ser seu assessor, viola a Constituição da República e a súmula vinculante número 13 do STF. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro denegou o mandado de segurança que buscava restabelecer a designação como interino do filho do falecido titular de cartório em Campo dos Goitacazes. A nomeação foi anulada pela Corregidoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro. Ao julgar o recurso em mandado de segurança interposto contra o acordo do Tribunal do Estado do Rio, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça indeferiu o recurso por unanimidade. No STJ, a defesa alegou que a anulação violou a lei dos cartórios. Um dos argumentos foi de que o filho trabalhava no local há mais de 30 anos, sendo o mais antigo como prevê a lei. Outro argumento utilizado pelos advogados é que a atividade cartorária tem contornos de direito privado. Mas, segundo o ministro Sérgio Cuquina, relator do RMS no STJ, a restrição imposta pela Corregidoria Nacional de Justiça, a existência de parentesco para nomeação de interinos em cartórios, deve ser observada em consonância com o requisito legal da antiguidade. Em desenganada sintonia com o princípio constitucional da moralidade. Cuquina lembrou que a atividade cartorária é realizada por delegação do poder público, como prevê o artigo 236 da Constituição Federal. De acordo com o ministro, os cartórios estão sujeitos à permanente fiscalização do poder judiciário e do próprio CNJ, além de se subordinarem aos princípios regentes da administração pública. Legenda Adriana Zanotto